Olá Youtube, o meu nome é Mário e este é o Tec3D Pois é, gorro e de casaco, ou o que vocês chamem isto, está um frio de rachar E é, está mesmo muito frio Mas, ora então pessoal, sejam bem vindos uma vez mais aqui ao Tec3D Ora, se vocês ainda não viram a revisão do Kindle Portanto, a revisão não, se vocês ainda não viram o unboxing do Kindle Fire 7, o tablet da Amazon Eu deixo aqui em cima o link para vocês irem ver esse vídeo onde eu fiz o unboxing Portanto, foi um unboxing muito simples, nada de especial Eu não entrei muito em pormenor com o Kindle Fire Porque já é um tablet que existe no mercado há muitos anos E vocês já sabem mais ou menos o que é o Kindle Mas para quem não sabe, aquilo foi também o unboxing Não aquilo, o unboxing foi um breve unboxing Para vocês só terem uma ideia de como é que é, de como é que cola também, de como é que se parece E o que é que traz o Kindle Fire Se vocês o quiserem comprar, já sabem o que é que estão a adquirir em antemão Portanto, mais uma vez eu deixo aqui em cima o link para esse vídeo Mas olha então, não é por isso que aqui estamos hoje Como o título do vídeo indica, eu os trago mais ou logo ao tipo Mais ou logo ao tipo foi feito em 3 dimensões E nada mais, nada menos, do que os famosíssimos chupa-chups Exatamente, eu lembro-me do pessoal, só comprava era disto quando nós éramos putos Exatamente, eu comprava muitos destes chupa-chupas, eram à maneira Eu penso que ainda seja porque eles continuam a vender aos milhões Ora então, para quem não sabe o que é o chupa-chups Eu vou-vos dar uma breve descrição de onde é que eles são Ora, o chupa-chups é uma marca espanhola Exatamente, e eu penso que são vendidos em mais de 150 países Portanto, isto é uma marca antiga Eu penso que foi fundada em 1958, penso eu Se estiver errado, deixem aqui nos comentários Mas qualquer das maneiras, eu deixarei o link do Wikipedia Para vocês irem ver um pouco mais sobre a história do chupa-chups Que é uma marca espanhola Obviamente, como eu disse, eles são vendidos em 150 países Portanto, eu penso que eles estão no vosso Ora, mais uma vez, eu também deixarei o link para o próprio website do chupa-chups Para vocês irem ver as coisas que eles fazem Ora então, mais uma vez, eu vou-vos mostrar o logo de perto Ora, aqui está, eu espero que vocês consigam ver Ficou mesmo porreiro, vou virar devagarinho Ora então, na parte de trás, ele é completamente branco e liso E então, na parte da frente, aqui, ele se transforma em 3D Ficou mesmo porreiro Ora então, mais uma vez, isto foi feito no Photoshop Foi adquirido a imagem no Google Portanto, foi retirado do Google Foi passado para o Photoshop Numa vez no Photoshop, foi feito os traços e os contornos Com o Open Tool e por aí fora E depois foi tirado, foi gravado de fecheiro a fecheiro E depois foi convertido cada fecheiro em 3D Utilizando a técnica que existe integrada no Photoshop Que é transformar os objetos em 3D Emissões automaticamente É claro, nós podemos escolher mais alto, menos alto Rodar para a direita, rodar para a esquerda e por aí fora Mas isso tudo pode ser feito diretamente no Photoshop Sem termos qualquer... sem ter que andar a pôr plugins e etc Isso já está no Photoshop Eu deixarei mais uma vez o link para o Photoshop Para vocês irem ver Portanto, o Photoshop e o Photoshop CC Neste caso, eu utilizo o Photoshop CC Ora, mais uma vez, isto também depois então foi feito Foi introduzido todos os fecheiros no Tinkercad Mais uma vez, para quem não sabe o que é o Tinkercad O Tinkercad é um software gratis de CAD Portanto, é um software base de CAD Facilíssimo de trabalhar com ele É mesmo muito fácil de trabalhar com ele E dá para fazer coisas, coisas mesmo, mesmo porreiras Mais uma vez, eu também deixarei o link aqui em baixo Para o website do Tinkercad Vocês podem registrar, é completamente grátis Funciona na cloud Isto quer dizer que funciona em qualquer ponto do país Ao ponto do mundo que exista uma conexão de internet Vocês podem criar os vossos módulos em CAD ali Mais uma vez, isto foi feito no Nativo Charantula Que é uma impressora chinesa É uma impressora de kit É uma impressora que nós montamos nós próprios Também deixarei o link aqui em baixo E os links terão uma associação ao Gearbest e Amazon Que para vocês não vos custa nada E o que me dá, dá um kickback a mim Porque me ajuda a fazer mais vídeos como este E a comprar o filamento Para eu vos poder fazer os logotipos E mostrar os logotipos aqui para vocês Logotipos e as outras peças que eu crio Não são só logotipos Portanto, mais uma vez Isto também foi pintado Foi pintado a marcador Sharp Não foi utilizado a tinta acrílica Porque eu penso que no marcador Sharp Iria ficar porra e ficou E aqui está o logotipo da Shupa Shups Que eu penso que este logotipo é bem original E foi bastante fácil de se poder fazer e converter em 3D Mais uma vez, este logotipo não foi o que fiz Eu não quero os créditos Não estou a dar créditos a mim próprio Os créditos vão para os fundadores da Shupa Shups O vosso logotipo é bem porreiro Aquilo que eu fiz foi convertê-lo em 3D Ora, portanto pessoal, mais uma vez Aqui está o logotipo da Shupa Shups Feita em... Feito em 3D e ficou mesmo porreiro Portanto, se vocês se lembram da Shupa Shups Ah então, aqui está o logotipo feito em 3D Mais uma vez Se gostaram deste vídeo desde para cima Se não gostaram desde para baixo Se vocês pensam que este vídeo foi útil para vocês E foi interessante verem a marca da Shupa Shups Feita em 3D Compartilhem o vídeo Compartilhem os vossos amigos Com os vossos irmãos, primos, sobrinhos Pais, filhos Professores, alunos Compartilhem o vídeo Compartilhem também os vídeos do canal Para quem não é subscritor Carreghem no botão de subscrição E não se esqueçam de carregar no sino Que ao fazer estas duas coisas Se carregar no botão de subscrição Automaticamente serão subscritores do meu canal E se ativarem o sino São então automaticamente notificados Cada vez que eu lançar um novo vídeo para o canal Portanto pessoal, mais uma vez Aqui está o logotipo da Shupa Shups E então, como sempre Until next time Tchau